Eu vou te ensinar a calcular as chances de você ter um filho ou uma filha e as chances dessa criança herdar aqueles lindos olhos e cabelos do papai ou da mamãe. Então se ajeita aí, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E hoje estaremos falando sobre a lincagem, hein? Se você gostou desse tema, já deixa o seu like e assista esse vídeo até o final, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. E vamos à aula! E hoje estaremos falando sobre a lincagem, tá certo? Eu estarei dividindo essa aula em duas partes, sendo que na primeira parte eu estarei trabalhando com vocês alguns conceitos ligados a esse tema. E na parte 2 nós estaremos trabalhando exercícios, combinado? Então vamos lá! Bem, pessoal, quando nós falamos de lincagem, nós estamos falando de duas características, certo? E essas características, elas podem estar relacionadas a dois ou mais pares de genes alelos. E quando isso acontece, quando eu trabalho com duas características, eu posso ter duas situações possíveis, que são as seguintes. Eu posso ter a segregação independente, que nós falamos lá na segunda lei de Mendel. Estarei deixando aqui em cima o link para vocês serem redirecionados para essa aula, caso você tenha alguma dúvida. Combinado? E a segunda situação possível é a lincagem. Ou também conhecida dessas outras duas formas. Eu posso dizer ligação gênica ou ligação fatorial. Qualquer um desses três que eu citar, eu estou me referindo à mesma coisa. Tranquilo? Olha só, primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a segregação independente. Vamos falar dela para que nós saibamos fazer a comparação entre a segunda lei de Mendel e a lincagem. Tranquilo? Olha só, na segregação independente, nós temos dois ou mais pares, certo? Que estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Esses dois ou mais pares que eu me referi nessa frase são de genes, tá certo? Então eu tenho dois ou mais pares de genes que estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Então vai ser a seguinte situação. Olha só, aqui eu tenho o primeiro par onde eu tenho os genes alelos A e eu tenho o segundo par que eu tenho os genes alelos B. Até aqui está fácil de entender, né? De boa. Essa aqui, então, eu estou me referindo a quê? A segunda lei de Mendel. Tranquilo? Agora, gente, nós vamos falar sobre os possíveis gametas formados por eles. Olha aí. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a possibilidade de quatro gametas, onde eu vou pegar o alelo dominante do primeiro par com o primeiro gene alelo do segundo par não homólogos. Então eu vou ter um gameta AB dominante. Eu também vou ter o segundo gameta, que vai ser o A dominante e o B recessivo. Também vou ter a possibilidade do gameta com o A recessivo e o B dominante. E vou ter também a quarta possibilidade, que é a formação de um gameta completamente recessivo. Então Azinho e Bzinho. Vou falar dessa forma para ficar mais tranquilo, beleza? Vamos lá. Então, se eu tenho a possibilidade de formação de quatro gametas nesses dois pares aí, certo? Então eu tenho 25% de cada tipo de gameta formado. Concorda comigo? 100 dividido por 4, 25. Até aqui está fácil de entender. Agora nós vamos falar sobre a lincagem, para a gente entender qual a diferença da segregação independente. Então observe. Na lincagem eu vou ter dois ou mais genes, só que esses genes estão localizados no mesmo cromossomo. No exemplo anterior eu mostrei para vocês dois pares, certo? E cada gene estava localizado em um cromossomo. Nesse caso aqui não. Então presta atenção. Eles não vão sofrer segregação independente. O que é isso? Um vai para cada lado não. Tipo loteria não. Na sorte não. Eles vão permanecer juntos quando houver a formação dos gametas. Ok? Então vamos lá. É o seguinte. Aqui, então, vocês podem perceber que o A e o B, eles estão no mesmo cromossomo. O A e B dominante está em um e o A e B recessivo estão no outro. Nesse caso aqui, quando houver a formação dos gametas, vai acontecer a seguinte situação. Olha só. Eu vou ter a formação de um gameta completamente idêntico ao parental, ao que deu início à divisão, e vou ter o segundo gameta também idêntico. Nesse caso aqui, o percentual de gametas é diferente. Nesse caso, então, eu vou ter um percentual de 50% de cada tipo de gameta. Diferente da segregação independente que nós vimos no slide anterior. Tranquilão? Vamos lá. Olha só. Aqui nós vamos falar da disposição dos genes. Como que eles vão estar ali nos cromossomos. E há uma forma da gente classificar. Presta atenção que eu vou estar explicando para vocês. Nesse par de cromossomos, eu tenho aqui, em um dos cromossomos, os dois dominantes. E eu tenho, no outro, os dois recessivos. Perceberam? Beleza. Agora, olha só. Nesse segundo par, eu tenho um dominante e um recessivo em cada um dos cromossomos. Então, já ficou diferente essa história. Não é verdade? Prestem atenção. Quando eu estiver me referindo a cruzamentos, lembra do que eu tenho falado desde as primeiras aulas. Vou deixar aqui a playlist das aulas de genética, caso você não tenha assistido. Combinado? Olha só. Eu sempre tenho falado que proporções genotípicas, fenotípicas, que nós sempre estamos nos referindo, nós vamos levar sempre em consideração o cruzamento de héteros e gotos. Não é verdade? Agora, olha aqui. Para eu classificar também, de acordo com a disposição dos genes, esses pares de cromossomos, eu também estou trabalhando com héteros e gotos. Perceberam? Então, vamos lá. Quando eu tiver os dominantes em um dos cromossomos e os recessivos no outro, eu vou chamar esse cromossomo de cis. Significa, então, que eu tenho os dois dominantes em um e os dois recessivos no outro. Fácil de entender. Agora, é o seguinte, isso daí, gente, vai fazer completa diferença, total diferença, quando nós formos resolver os problemas. Vocês vão ver. Agora, no outro caso, que é esse aqui embaixo, o que vai acontecer? Olha só. Eu tenho um dominante e um recessivo, e um recessivo e um dominante. Cada um em um cromossomo. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse par de cromossomos, ele é trans. Ou seja, ele tem um dominante e um recessivo. Beleza? E cada um desses estão em um dos cromossomos do par. Beleza? Agora, gente, quando eu for representar isso para vocês, lá numa prova, eu não vou colocar desenho, não. Eu vou escrever para vocês. Agora, como que eu vou estar passando isso para vocês? Presta atenção. Olha a forma que eu vou escrever, então, quando ele for cis. os dois dominantes de um lado, barra, os dois recessivos. Agora, do outro eu vou escrever um dominante e um recessivo, barra, recessivo e dominante. Só de você ver escrito dessa forma, você já vai saber identificar qual é cis, qual é o trans. Porque, gente, ouça o que eu estou dizendo. Vai fazer completa diferença quando nós formos resolver os problemas. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Quando eu tiver desta forma aqui, não tem uma classificação específica. Está te dizendo que tem um duplo homozigoto dominante. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um heterozigoto e um homozigoto dominante. Não tem classificação específica. Agora, quando eu chego nos heterozigotos, olha aí. O cis, que eu acabei de falar com vocês. E eu tenho também, nós sabemos já, o trans. Então, no cis eu vou ter os dois dominantes, barra, os dois recessivos. No trans eu vou ter um dominante e um recessivo, barra, um recessivo e um dominante. Tranquilão, pessoal? Olha, é o seguinte. Se você tiver dúvida, já vou te pedir. Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E só mais uma coisa. Aproveita esse tempinho aqui, ó. Está vendo esse botãozinho aqui embaixo aqui de mim, ó. Aperta nele e já se inscreve no canal. Porque eu vou estar dando continuidade a essas aulas. Combinado? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade a essa aula. Gente, é o seguinte. Eu posso classificar a lincagem como sendo total ou parcial. Neste caso aqui, eu vou estar explicando para vocês a total agora. Eu também posso chamá-la de ligação fatorial completa ou ligação gênica completa. É a mesma coisa. Eu não falei com vocês que tem três formas da gente chamar? Lincagem, ligação fatorial e ligação gênica. Então, beleza. Vamos entender o que é isso. A lincagem total, gente, vai acontecer quando não houver o crossing over. Agora nós já estamos falando de meioses. Olha só. Então, nós temos que ter um entendimento da meioses também. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ficar tranquilo, beleza? Então, quando não houver o crossing over, eu vou ter uma lincagem total. Olha só. Neste caso, não haverá recombinação gênica. Quando eu digo, gente, recombinação gênica, eu quero dizer para vocês que houve troca de material genético lá nos cromossomos durante a meioses. Quando não houver recombinação gênica, então não houve o crossing over. Beleza? Vamos lá. Ao final da gametogênese, nesse caso, apenas gametas parentais serão formados. Gente, gametas parentais, eles são os gametas idênticos àqueles genes que iniciaram ali a meioses. Vou dar um exemplo. Olha só. Olha aqui esse exemplo. Aqui já aconteceu a duplicação dos cromossomos, do par de cromossomos. Então, percebam que houve a primeira etapa da meiose e depois houve a segunda. Agora, olha lá embaixo, todos os pares, então, ali de genes que ficaram ali embaixo. O A e o B dominantes, não são? Ah lá, os dois que foram formados do lado esquerdo são idênticos aos do esquerdo lá de cima. Do primeiro ali, aliás, ali, né? Então, ali, ó, do primeiro, tá? Então, percebam que são idênticos. Quando forem idênticos, eu chamo de gametas parentais. Então, olha só, não houve recombinação gênica. Se fosse para acontecer a recombinação gênica, já teríamos aí a troca do material. Então, 100% dos gametas são parentais. Quer dizer que são idênticos aos que iniciaram, lá, ó, aqueles que iniciaram a meiose. Beleza? Olha só. Agora, eu vou falar para vocês da lincagem parcial ou incompleta, tá? Isso vai acontecer, gente, quando houver o crossing ou houver. O que é isso, professor? Permuta, troca de material genético durante a meiose, tá certo? Nós vamos estar entendendo. Então, neste caso, haverá recombinação gênica. E quando, gente, isso ocorrer, olha que interessante. Ainda teremos gametas parentais e teremos também gametas recombinantes. É dessa forma que nós chamamos os gametas que são diferentes dos parentais. Beleza? Coloquei um exemplo. Vocês podem ver que no primeiro desenho lá, então, nós temos ali duplo homozigoto dominante, não é? E temos no segundo par, então, de cromossomos duplo homozigoto dominante. Agora, percebam que aí vai passando as etapas, chega ali na terceira bolinha, eu tenho uma troca. Vocês perceberam? Um dominante ali do B passou para o segundo par e um recessivo do segundo par passou para o primeiro par. Então, nesse caso, ocorreu o crossing over. Olha aí. Recombinação gênica. Mesma coisa. E percebam que a hora que acontece a primeira divisão da meiose, percebam que um desses cromossomos ficou diferente. Não ficou? Não ficou? Daquele que havia iniciado ali a meiose. Então, olha só. Quando eu chego lá no finalzinho, eu tenho o quê? 50% de gametas parentais, ou seja, os dois das extremidades, o da direita e o da esquerda, eles vão ser idênticos àqueles que iniciaram a meiose. Agora, os dois do meio são os gametas recombinantes. Percebam que eles são diferentes dos gametas que iniciaram a divisão celular. Agora ficou fácil de entender, hein? Fica ligado no canal que eu vou estar fazendo uma aula só de divisão celular. Combinado? Eu vou falar sobre a mitose e a meiose. Então, aproveita e já se inscreve. Esse botãozinho vermelho aí embaixo. Beleza? Vamos lá. Olha só. Nesse caso aqui, gente, eu quero mostrar para vocês que vai haver uma diferença quando houver, então, essa meiose e não estivermos falando de segregação independente. Tá? Então, olha só. A quantidade de gametas apresentará diferenças em relação ao diibridismo. De hibridismo. Lembra de de hibridismo? Se não, vai lá nas aulas. Ó, eu vou deixar aqui um link mandando vocês lá para as aulas de genética. Combinado? Para vocês estarem entendendo tudo isso aqui que eu estou falando. Tá? Aqui eu vou estar direcionando vocês para os conceitos fundamentais da genética. Beleza? Vamos lá, então. Então, gente, vai haver uma diferença. Vai depender de quê? Do percentual de recombinação gênica que vai acontecer durante a meiose. Então, percebam. Vamos lá. Aqui embaixo, gente, eu coloquei para vocês a descrição do que é o crossing over. Tá certo? Já sabemos. É a troca do material genético ali entre os cromossomos. Nós vimos isso acontecendo no último exemplo. Vamos lá. Percebam aqui a seguinte situação. Olha só. Aqui eu vou ter um par de cromossomos homólogos. Então, isso daí, antes de iniciar a meiose. Agora, o que vai acontecer com esse par? Ele vai... Cada cromossomo será duplicado. Tranquilo? Percebam que aí tem um cortezinho em cada uma das cromátides. Olha só. Nesse caso aí, está representando o quê? Que vai acontecer uma troca de material genético. O quiasma é quando ocorre o que é essa troca de material em X. Beleza? Então, olha só. Eu tenho aí o quiasma. O quiasma passou uma parte do cromossomo azul, vamos falar dessa forma, para o vermelho e uma parte do vermelho para o azul. Então, houve troca do material genético. Com isso, veio, então, continuou-se as etapas da meiose e nós tivemos a formação, então, de um par de cromossomos que está diferente daqueles que iniciaram, não é verdade? E temos a formação de um segundo também diferente. Nessa divisão, vai só separar esses dois pares. Agora, eu vou ter a segunda divisão da meiose, em que vai formar quatro. Então, olha só. Eu vou ter a segunda divisão, onde eu vou ter formado gametas parentais, tá certo? E eu vou ter formado também os gametas recombinantes. Entendido? Até aqui ficou tranquilo com esse monte de exemplo, né? Vamos lá. Bem, recombinação ou permuta. Aqui eu quis colocar essa imagem para mostrar para vocês acontecendo de verdade isso daqui, em preto aí, são cromossomos, certo? Em que está acontecendo justamente nesse momento a recombinação gênica. Eles estão trocando material genético. Isso é uma imagem de um microscópio eletrônico, tá certo? Então, olha aí que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Para finalizar nossa aula, eu gostaria de deixar aqui esses conceitos com vocês. Gravem eles, anotem, tá? Para não esquecer. Na herança da lincagem ou dos genes ligados, a frequência dos gametas de um hétero zigoto vai depender da taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos homólogos. Então, a frequência, como vai ser ali a formação dos gametas, quantos serão recombinantes, quantos serão parentais, vai depender da porcentagem, então, dessa taxa de recombinação. Beleza? Vamos lá. Os gametas parentais vão ser formados de qualquer jeito, tá? Mesmo que não haja recombinação. E, gente, olha a dica. Eles sempre aparecerão em maior quantidade. Os gametas recombinantes, gente, vão ser sempre uma porcentagem mínima, tá certo? Outra dica. Agora, os gametas recombinantes só vão ser formados, então, já entendemos isso, se houver a permuta, a recombinação gênica, a troca do material genético, não é verdade? Gente, se vier numa questão pra vocês, por exemplo, é taxa de permuta, taxa de recombinação, TR, TP, né? Crossing over, gente, mesma coisa, tá bom? Agora, nós vamos ver que quando tiver em um exercício, que eu vou estar passando pra vocês na segunda parte dessa aula, que tiver lá, se referindo a crossing over, nós vamos calcular de um jeito. Quando estiver se referindo à taxa de permuta, nós vamos calcular de outra forma. Vou explicar isso tudo pra vocês. Acalma, meu jovem. Na próxima aula, nós vamos falar disso. Vou dar quatro exemplos pra vocês, muito interessantes, e lá você vai ficar sabendo como fazer aquele cálculo que eu te prometi no início dessa aula. Como você vai calcular ali a porcentagem, as chances que você tem de ter aquela filhinha linda com os olhos azuis, né? Aquele cabelo liso ou aquele menininho lindo, né? Então, fica ligado. Assiste também a segunda parte dessa aula, que você vai aprender muito. Vamos lá. A taxa de recombinação é expressa em porcentagem e corresponde ao somatório da frequência de gametas recombinantes formados na gametogênese. Então, nós vamos fazer um cálculo à soma de tudo, certo? Desses gametas que foram formados, pra eu poder te dar a taxa de recombinação final. Beleza? Bem, se você gostou da primeira parte dessa aula, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Toda semana eu tenho aulas para o ensino médio e para o ensino fundamental. Tranquilo? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!